Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este caminho pingo de ouro. Olha como ele é lindo! Vamos agora para a nossa lista de materiais. Eu vou usar uma agulha 2,5 da Círculo, uma agulha 1,25. Vou usar 18 pérolas número 12 e vou usar 74 pérolas número 8 e uma tesoura. Também vou estar usando a linha Duna na cor 9368, vou usar um novelo. Vou usar dois novelos e meio na cor 7650 e vou usar metade do novelo, né? Mas a gente vai precisar ter um. 7738, linha Duna, certo? Com a mesma receita, gente, você pode confeccionar no barroco Maxcolor, que vai ficar um tapete maravilhoso com a mesma receita, certo? Eu trabalhei na Duna, então, nós temos um caminho de mesa. E você trabalhando no Maxcolor número 6, você vai ter com a mesma receita um tapete. Para iniciar o nosso caminho de mesa, eu vou iniciar com o cordão de 71 correntinhas. Eu vou contar seis, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, vou laçar a sétima e vou trabalhar um ponto baixo. Vou confeccionar três correntinhas, vou pular três pontinhos de base, no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo, eu vou pular um, dois, três, laçar o próximo, um ponto baixo. Depois dessa argolinha inicial, que a gente trabalha seis correntinhas, laço o sétimo pontinho com um ponto baixo, nós vamos fazer essa sequência de repetições aqui, olha. Três correntinhas, pula três de base, um ponto baixo. Três correntinhas, pula três de base, um ponto baixo. Por 16 vezes. Então, olha aqui, olha. Contando após essa argolinha inicial, nós vamos contar, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Chegamos na última, olha, trabalhamos o nosso último ponto baixo. Eu vou trabalhar seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar e vou laçar o ponto baixo, o primeiro ponto baixo inicial, ó. Feito isso, gente, eu vou subir com três correntinhas. Então, no total, nós temos dezoito argolinhas, certo? A primeira, depois mais dezesseis e a última. Feito isso, eu vou subir com o cordão de três correntinhas, olha. Certo? E vou trabalhar dentro de cada espacinho de base, olha. Três pontos altos. Um, dois, três, certo? Em cima do meu ponto baixo de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, isso, eu vou fazer essa sequência de repetições, gente, até o finalzinho da nossa carreira. Então, olha, dentro de cada espacinho, certo? Das dezesseis argolinhas, nós vamos trabalhar, olha. Em cima do ponto baixo de base, um ponto alto. Dentro da argolinha, três pontos altos. Em cima do ponto baixo de base, ponto sobre ponto, um ponto alto. Três pontos altos. Em cima do seu ponto baixo, novamente, um ponto alto. Então, nós vamos preencher as dezesseis argolinhas com a mesma sequência de repetições. Olha aqui, chegamos na nossa última argolinha, olha. Então, a gente vai trabalhando, olha. Dentro de cada argolinha de base, três pontos altos, ponto sobre ponto, três pontos altos. Chegamos na nossa argolinha do finalzinho. Eu vou sobrepor, dentro desse pequeno espaço, sete pontos altos, olha. Certo? Então, aqui eu vou trabalhar sete pontos altos. Trabalhei sete pontos altos, eu vou trabalhar três correntinhas. Vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais sete pontos altos. Trabalhei sete pontos, então, trabalhei, olha, sete pontos altos, três correntinhas. Voltei no mesmo espacinho de base, sete pontos altos. Cheguei do outro lado, olha, eu vou trabalhar novamente ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto de base, eu vou sobrepor um ponto alto. E dentro de cada argolinha de base, eu vou sobrepor três pontos altos, olha. Então, ponto sobre ponto, três pontos altos. Olha, ponto sobre ponto. E assim, eu vou trabalhar dentro de cada argolinha com a mesma sequência de repetições até a gente chegar no finalzinho da nossa carreirinha, tá? Três pontos altos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, chegamos na nossa última argolinha, você vem em cima do seu ponto baixo de base e vai trabalhar um ponto alto. Na última argolinha, olha, nós vamos entrar na última argolinha e vamos trabalhar sete pontos altos, certo? Então, nessa última argolinha, a gente trabalha sete pontos altos. Trabalhei sete pontos altos, eu vou confeccionar três correntinhas e vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais sete pontos altos. Trabalhei os sete pontos altos, eu vou lá nas três correntinhas iniciais, que faz a vez de um ponto alto, enquanto uma, duas, laço a terceira e fecho com ponto baixíssimo, certo? Então, olha aqui, gente, tá vendo? Nas retas, nós temos duas retas, né? Uma do lado, outra do outro. Nós vamos trabalhar dentro de cada argolinha. Três pontos altos, ponto sobre ponto, três pontos altos. Em cada argolinha do início e do final, nós vamos trabalhar sete pontos altos, três correntinhas, sete pontos altos. Sete pontos altos, três correntinhas, sete pontos altos. Emendamos com ponto baixíssimo, você vai confeccionar uma correntinha, vai voltar no mesmo pontinho de base e vai sobrepor um ponto baixo. Agora, você vai trabalhar três correntinhas, você vai pular três pontinhos de base, vai laçar o próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pula três pontinhos de base, laça o próximo, um ponto baixo. Então, você vai fazer a sequência de repetições até chegar ao finalzinho da carreira. Então, olha aqui, você percebe, olha, tá vendo? Que o ponto baixo deu na retinha, olha, do primeiro pontinho lá inicial, tá vendo? Olha, o primeiro, a segunda carreirinha, tá vendo? E agora, chegamos em cima do nosso sete pontos altos, olha, você vai trabalhar três correntinhas, a mesma coisa, olha, um, dois, três, laça o quarto, um ponto baixo. Tá vendo? Olha, sobrou três pontinhos. Uma, duas, três correntinhas. Você vem, pula os três pontinhos, vem em cima das três correntinhas de base e vai sobrepor um ponto baixo, certo? Você trabalhou um ponto baixo, você vai confeccionar um cordão de quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Volta no mesmo espacinho de base e vai sobrepor um ponto baixo. Agora, você vai iniciar novamente, olha, três correntinhas, pula três, um, dois, três, laça o quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pula um, dois, três, laça o próximo, um ponto baixo. E assim, você vai fazer essa sequência de repetições até chegar no finalzinho da sua carreira. Chegamos no finalzinho da nossa carreira, novamente, olha, um, dois, três, laça o quarto, temos três pontinhos no final. Você trabalha três correntinhas, olha, vem sobre as três correntinhas de base e vai sobrepor um ponto baixo. Quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pula três pontinhos, um, dois, três, laça o quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, olha, um, dois, três, chegamos no nosso primeiro pontinho inicial lá, olha. Vou fechar com ponto baixíssimo, certo? Vou subir com três correntinhas, uma, duas, três, e novamente, dentro de cada argolinha de base, eu vou sobrepor três pontos altos, olha. Um, dois, três, e ponto sobre ponto, certo? A gente vai fazer essa sequência de repetições, olha, até chegar na penúltima argolinha. Três pontos altos, ponto sobre ponto. Três pontos altos, ponto sobre ponto. Chegamos na penúltima argolinha, nós vamos trabalhar dentro dessa argolinha de base, olha, cinco pontos altos, certo? Então, nas outras, a gente vai ir trabalhando três pontos altos, ponto sobre ponto. Três pontos altos, ponto sobre ponto. Dentro dessa argolinha, nós vamos trabalhar cinco pontos altos. Trabalhamos cinco pontos altos, agora a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. E na próxima argolinha, nós vamos trabalhar quatro pontos altos. Trabalhamos quatro pontos altos, vamos trabalhar agora três correntinhas. Vamos voltar na mesma argolinha de base, vamos voltar na mesma argolinha de base e vamos sobrepor novamente quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Ponto sobre ponto. E na próxima argolinha, nós vamos trabalhar cinco pontos altos. Trabalhamos cinco pontos altos, agora a gente trabalha ponto sobre ponto. Agora, nós vamos trabalhar, até chegar na penúltima argolinha, três pontos altos dentro de cada argolinha e ponto sobre ponto. Olha, um, dois, três. Ponto sobre ponto. Assim, a gente vai fazer a sequência de repetições até chegar na penúltima argolinha do final do nosso trabalho. Chegamos na penúltima argolinha, nós vamos trabalhar cinco pontos altos dentro dessa argolinha. Trabalhamos cinco pontos altos, vamos trabalhar ponto sobre ponto e vamos, na nossa última argolinha, trabalhar quatro pontos altos. Trabalhei quatro pontos altos, vou trabalhar três correntinhas, vou voltar na mesma argolinha de base, novamente, eu vou trabalhar quatro pontos altos. Trabalhei quatro pontos altos, vou trabalhar ponto sobre ponto e na próxima argolinha, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Então, na penúltima argolinha, eu trabalhei cinco pontos altos, ponto sobre ponto, quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos. Ponto sobre ponto, cinco pontos altos. Agora, eu vou trabalhar três pontos altos na próxima argolinha. Trabalhei os três pontos altos, cheguei no meu primeiro pontinho inicial, que é as três correntinhas, e conto uma, duas, três. Laço a terceira, fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base, e vou trabalhar três correntinhas. Olha, um ponto baixo, três correntinhas, pulo três pontinhos de base, laço o próximo, um ponto baixo. Você vai fazer essa sequência de repetições até o finalzinho da carreira. Chegou no finalzinho da nossa carreirinha, olha, a gente vai pulando de três em três, olha, sobrou dois, olha, um ponto baixo, um, dois. Você vai pular os dois, vai vir dentro da argolinha das três correntinhas de base, vai sobrepor um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Feito isso, você vai trabalhar três correntinhas. Vai pular dois pontinhos de base, vai laçar o próximo, um ponto baixo. E vai virar e vai fazer a mesma sequência de repetições que você fez desse lado, você vai fazer do outro. Três correntinhas, pula três pontos de base, um ponto baixo, certo? E assim você vai até o finalzinho da sua carreirinha novamente, olha. Três, pula um, dois, três, laço o próximo, um ponto baixo. Olha, uma, duas, três correntinhas, conta um, dois, três, laço o próximo, tá vendo? E assim você vai até o finalzinho da sua carreira. Chegamos no finalzinho, olha, falta dois pontinhos, tá vendo? Um, dois. Você vem dentro da argolinha, trabalha três correntinhas, dentro da argolinha um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas, três, quatro, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Trabalha três correntinhas, pula dois pontinhos, um ponto baixo. Agora, você vai continuar com três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, pulando três de base, um ponto baixo. Agora, novamente, olha, chegamos, olha, faltando três pontinhos, um, dois, três, três correntinhas. Vai lá no primeiro ponto inicial, fecha com um ponto baixíssimo, vai subir com três correntinhas. E dentro de cada argolinha de base, você vai sobrepor três pontos altos. Um, dois, três. Ponto sobre ponto. E agora, você vai fazer essa sequência de repetições até chegar na última argolinha do nosso trabalhinho da última carreirinha. Na última argolinha da carreira, tá? Que é a do cantinho. Dentro de cada argolinha, três pontos altos, ponto sobre ponto. Três pontos altos, ponto sobre ponto. Chegamos na última argolinha, certo? Nós vamos trabalhar três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Olha, um, dois, três. Três correntinhas. Uma, duas, três. Vai voltar na mesma argolinha de base e vai sobrepor três pontos altos. Trabalhei três pontos altos, vou trabalhar ponto sobre ponto. E aqui, a partir dessa, novamente, a gente vai continuar. Três pontos altos, ponto sobre ponto. Três pontos altos, ponto sobre ponto. Até chegar na última argolinha da carreirinha. Cheguei na última argolinha, novamente, olha. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Olha, um, dois, três. Agora, eu vou trabalhar três correntinhas. Vou voltar na mesma argolinha de base e vou sobrepor mais três pontos altos. Olha, trabalhamos três pontos altos, ponto sobre ponto. Novamente, agora, a gente vai trabalhar dentro de cada argolinha de base, três pontos altos e ponto sobre ponto. Até chegar na última argolinha. Cheguei no último pontinho, eu vou lá no meu primeiro pontinho inicial, que é as três correntinhas. E conto um, duas, três. Laço a terceira e, novamente, fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. E, novamente, vou trabalhar três correntinhas. Você vê que é a mesma sequência de repetições em todas as carreiras, olha. Três correntinhas, pulo um, dois, três, um ponto baixo. E, assim, eu vou trabalhar até o finalzinho da nossa carreira. Um ponto baixo, três correntinhas, pula três de base, um ponto baixo. Três correntinhas, pula três de base, um ponto baixo. Você percebe, olha, que vai ficando na retinha todos os pontinhos, olha. De cada carreirinha, olha, um ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Fica na mesma retinha, do primeiro até o último ponto, até a última carreirinha. Chegamos na última argolinha, olha. Uma, duas, três. Sobrou três pontinhos, pulamos três. Vamos trabalhar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos voltar no mesmo pontinho de base, um ponto baixo, certo? A partir desse, a gente já começa novamente. Três correntinhas. Uma, duas, três. Pula três pontinhos de base, laço quarto. E, assim, a gente vai até o finalzinho da carreira, olha. Três correntinhas, pula três de base, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um de base, um ponto baixo. Chegamos no finalzinho da nossa carreira, olha. Você vai lá, dentro das três correntinhas de base, e trabalha, olha. Um ponto baixo, quatro correntinhas. Volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Virou, e vai continuar trabalhando a mesma coisa. Três correntinhas, pulando três de base, olha. Laça o quarto, um ponto baixo. E, assim, você vai até concluir sua carreirinha. Um ponto baixo, três correntinhas, pula três de base, um ponto baixo. Três correntinhas, pula três de base, um ponto baixo. Chegamos na nossa última argolinha. Você vai lá no primeiro pontinho inicial, fecha com ponto baixíssimo. Sobe com três correntinhas e começa novamente. Agora, gente, nós vamos trabalhar mais três carreirinhas iguaizinhas a essa, olha. Sem nenhum aumento, sem tirar, sem pôr a mesma coisa. Olha, na última argolinha, você vai trabalhar três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos, ponto sobre ponto. Dentro de cada argolinha, três pontos altos, ponto sobre ponto, três. Então, você vai fazer essa sequência de repetições por mais três vezes. Então, a mesma coisa, tanto na carreira de pontos altos, como nas argolinhas. Então, você vai repetir mais três carreirinhas iguais a essa e mais duas igual a essa, certo, gente? Então, nós vamos ter um total de seis carreiras de pontos altos. Então, daqui, a partir dessa carreirinha, até completar a sexta, é a mesma sequência de repetições. Nos cantos e fazendo contorno, a mesma coisa. Tudo que você trabalhou nessa carreirinha, você vai trabalhar mais três carreirinhas iguais. Tendo um total de seis carreirinhas. Então, olha aqui, olha, eu expliquei até aqui, né? Agora, aqui, ó, tá vendo? Ó, três pontos sobre ponto, três pontos sobre ponto, olha, três, certo? Na outra, a mesma coisa, olha, um ponto baixo, três pontos, um ponto baixo, pula três pontos, um ponto baixo, três pontos. Na argolinha, na última argolinha, você vem e trabalha um ponto baixo, quatro correntinhas, um ponto baixo, e vem do outro lado fazendo a mesma coisa. Na de pontos altos, olha, dentro de cada argolinha, três pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, na última, a mesma coisa. Cheguei nessa aqui, você vai fazer tudo a mesma coisa. Olha, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, pula três, chegou na última, quatro correntinhas. Um ponto baixo, quatro correntinhas. Então, é a mesma sequência de repetições. Nós vamos ter um total aí, gente, de seis carreirinhas de pontos altos, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, nós vamos começar a trabalhar as nossas flores. Agora, nós vamos trabalhar com a duna amarela, na cor 9368, certo? E também com a duna marrom, na cor 7738. Olha, com a duna amarela, antes de chegar no finalzinho, eu vou trabalhar, ó. Vou pular, vou vir, olha, contar de trás pra frente. De frente pra trás, aliás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontinhos. Laçando apenas uma argolinha. Aqui fica de frente pra você, certo? E deixando uma argolinha sem concluir. E vamos trabalhar cinco pontos baixos, certo? Olha, laçando apenas uma argolinha. Dentro de cada argolinha de base, um ponto baixo, por cinco vezes. Trabalhei cinco pontos baixos, certo? Esse é do espaço. Eu vou trabalhar mais um ponto baixo, mas nesse ponto baixo, a gente vai começar a trabalhar a nossa florzinha. Então, são cinco pontinhos. No sexto, você inicia a sua flor. Vamos trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos voltar na mesma argolinha que a gente prendeu o nosso ponto baixo e vamos sobrepor um ponto alto. Certo? Feito isso, você vai virar de ladinho, vai trabalhar uma correntinha, vai vir em cima do seu ponto alto e vai sobrepor um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos. Olha, um, dois. Certo? Agora, você vai trabalhar três correntinhas. Uma, duas. Três. Vai voltar no mesmo espacinho de base e vai sobrepor dois pontos altos. Olha, um, dois. Você vai trabalhar uma correntinha. Vai voltar no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Certo? Olha, então, nós temos uma pétala. Agora, olha aqui, olha, aonde a gente começou, olha, o ponto baixo, eu vim e prendi um ponto alto na mesma argolinha. Então, nessa argolinha, você vai levar a agulha, vai trabalhar, olha, laçou, vai trabalhar um ponto baixo. Um. Vai subir com uma correntinha, vai voltar no mesmo espacinho de base, vai sobrepor dois pontos altos. Um. Dois. Vai trabalhar três correntinhas. Uma, duas. Três. Vai voltar no mesmo espacinho de base, novamente, vai sobrepor mais dois pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha no mesmo espacinho, olha aqui. Tá vendo como vai ficando? Olha. No mesmo espacinho. Um ponto baixo. Então, nós temos, olha, duas pétalas, certo? Você trabalhou um ponto baixo, agora você vai virando, certo? Olha aqui. Nós trabalhamos, assim, com correntinhas e um ponto alto. Viramos, trabalhamos sobre o ponto alto. Um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos. Três correntinhas, dois pontos altos. No mesmo pontinho, uma correntinha, um ponto baixo. A gente foi lá naquele espacinho entre o ponto baixo e o ponto alto e trabalhamos, olha. Tá vendo? Olha aqui. Trabalhamos um ponto baixo, dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Feito isso, agora você vem aqui, olha, sobre aquelas cinco correntinhas que você trabalhou. E já inicia, olha, um ponto baixo, uma correntinha e dois pontos altos. Um, dois. Vai trabalhar três correntinhas e mais dois pontos altos. Uma, duas, três. Você volta no mesmo espacinho, dois pontos altos. Um, dois. Agora, você trabalha uma correntinha, vem no mesmo espacinho, um ponto baixo. Você trabalhou um ponto baixo, novamente, você vai fazer mais um pontinho. Certo? Porque, olha aqui, ó, eu comecei e terminei com um ponto baixo. Então, ficou dois pontos baixos, um do lado do outro. Aqui, a mesma coisa, um ponto baixo, um do lado do outro. Agora, aqui, olha, como nós vamos trabalhar duas pétalas no mesmo espaço, nós termina um ponto baixo. Começa, novamente, um ponto baixo pra você iniciar a próxima pétala. E vai fazer uma correntinha. Volta no mesmo espacinho, dois pontos altos. Um, dois. Três correntinhas. Uma, duas, três. Volta no mesmo espacinho, dois pontos altos. Um, dois. Uma correntinha, no mesmo espacinho, um ponto baixo. Chegou no primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo, você emenda com um ponto baixíssimo. Certo? Então, olha aqui pra você ver como já tá. A primeira carreirinha de pétalas. Então, olha aqui. Agora, você emendou com um ponto baixíssimo, tá vendo, gente? Olha como tá aqui. Certo? Olha, você emendou com um ponto baixíssimo, você vai dar uma puxadinha, vai virar. Nós iniciamos com um ponto baixo e terminamos com um ponto baixo. Então, você laça a perninha de um ponto, a perninha do outro ponto ao lado, certo? Olha. E puxa a sua linha. Certo? Olha aqui. Feito isso, você vai trabalhar três correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Certo? Vem no meio da próxima pétala, olha, tá vendo? E vai lá no avesso trabalhar um ponto baixo. Temos uma argolinha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Certo? Olha, entre uma pétala e outra, você, no avesso, prende um ponto baixo. Prendeu um ponto baixo, novamente, você vai trabalhar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Olha, tá vendo? No meinho da pétala, você leva a agulha, olha, passa de baixo pra cima, e de cima pra baixo, no avesso, um ponto baixo. Prendeu um ponto baixo, novamente, você vai trabalhar quatro correntinhas. Olha, entre uma pétala e outra no avesso, certo? Você laça, olha, tá vendo? Perninha de um do lado, um do outro, um ponto baixo. E assim, você faz todo o contorno na sua florzinha. Você vai ter um total de oito argolinhas. Então, entre uma pétala e outra, um ponto baixo, quatro correntinhas, no meio da pétala, um ponto baixo. Quatro correntinhas, entre uma pétala e outra, um ponto baixo. Você vai fazer oito argolinhas. Então, olha aqui, olha, tá vendo? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, certo? Então, nós temos oito argolinhas. Olha, tá vendo? Então, a gente vem trabalhando, olha. Então, você trabalhou as oito argolinhas, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Trabalhar a última, olha, tá vendo? Você vem aqui, lá no primeiro pontinho inicial, certo? Onde você começou lá, fecha com ponto baixíssimo. Olha, emendou com ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, certo? Vem dentro da primeira argolinha. Então, você fez uma correntinha. Agora, a gente vai trabalhar dentro da primeira argolinha, tá vendo, gente? Olha aqui como ela fica, ó, tá? Tá vendo aqui? Agora, você emendou com ponto baixíssimo uma correntinha. Então, dentro de cada argolinha, você vai trabalhar, olha, um ponto baixo. Um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos. Um, dois. Trabalha três correntinhas. Uma, duas, três. Volta na mesma argolinha de base, olha. Dois pontos altos. Um, dois. Uma correntinha, um ponto baixo. Olha aqui. Vai na próxima argolinha. Um ponto baixo. Uma correntinha. Dois pontos altos. Um. Dois. Trabalha três correntinhas. Volta no mesmo espacinho de base. Três pontos, dois pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha. Um ponto baixo. Então, dentro de cada argolinha, você vai repetir a mesma coisa, certo? Um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos. Três correntinhas. Dois pontos altos. Uma correntinha. Um ponto baixo. Então, você vai fazer essa sequência de repetições por oito vezes. Gente, não se esquecendo de se inscrever aí no canal. Se inscrevam, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe. Porque é muito importante pro canal. E você se inscrevendo e tocando o sininho aí, você vai receber todas as notificações do canal. Aí, nas suas redes sociais, tá? No celular ou no computador. Você vai tá recebendo as notificações de tudo que for postado no canal. Então, vamos fazer essa sequência de repetições por oito vezes. Chegamos aqui na nossa última pétala. Olha, trabalhamos um ponto baixo. Você vem na primeira pétala inicial e fecha com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, gente, olha, tá vendo? Então, ficou dois pontinhos aqui sem concluir, certo? Aí, você vem, pula as três correntinhas, os dois pontinhos inicial do outro lado, e já inicia laçando a primeira argolinha com um ponto baixo. Olha, laça, tá vendo? Reserva que está no verso. Você laça apenas uma argolinha. E vai trabalhar cinco pontos baixos, um dentro de cada argolinha de base. Olha, tá vendo? Laça apenas uma argolinha. Por cinco vezes, certo? Trabalhamos três pontinhos, quatro pontinhos, cinco pontinhos. O quinto pontinho, você vai segurar, certo? Aí, você vai vir, olha, passa a agulha por baixo da linha. E vai fechar com a linha marrom. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu segurei, agora eu venho aqui, passo por baixo da linha marrom. Abaixo da minha linha, venho aqui com a linha marrom, e vou fechar esse pontinho com a linha marrom. E vou deixar a minha linha amarelinha reservada do lado, tá? Olha aqui. E vou subir, agora, com o cordão de quinze correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou continuar, quinze correntinhas, tá vendo? A minha linha amarelinha vai ficar aqui reservada. Vamos continuar trabalhando quinze correntinhas. Eu trabalhei, gente, olha, quinze correntinhas. A última argolinha, eu trabalhei quinze. Aí, eu venho com a minha agulha, olha, na pérola número oito, agulha mais fina. Por isso que eu dei o número da agulha, um ponto vinte e cinco. Você vem aqui, olha, arrasta ela, passando dentro da pérola. Certo? Feito isso, você vem com a agulha normal que você estava trabalhando. Fecha a correntinha, é pra ela ficar presa, certo? Aí, você pula a primeira correntinha, vem na segunda, a primeira depois da pérola. E vai trabalhar dentro de cada correntinha, dois meio pontos. Olha, eu fiz um, volto na mesma correntinha de base, dois. Vou na próxima correntinha, olha. Eu vou trabalhar na próxima correntinha, eu laço, olha. Seguro, fecho de uma só vez. Esse é o meio ponto. Então, dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor dois meio pontos, tá, gente? E assim, eu vou até na última correntinha. Olha aqui, gente, o botãozinho, ele já vai se enrolando, ele vai enrolando sozinho. Olha aqui como fica. Então, nós vamos ter, olha, uma flor e um botão. Uma flor e um botão. Feito isso, olha, você vai na última correntinha, olha, na última correntinha, você leva a agulha, aí você vai soltar a sua linha marrom, certo? Aí, você vai trazer ela pra frente da amarelinha, aqui, ó, tá vendo? Aí, você vai fechar esse último pontinho com a linha amarela. Fechou, olha, aqui, ó, tá vendo? Feito isso, você volta na sua base, novamente, olha, e vai começar a trabalhar, laçando apenas uma argolinha, certo? Somente pontos baixos, cinco pontos baixos. Aí, você vai trabalhar por cima da linha marrom, olha. E vai fazendo isso aqui, tá? Olha, cinco pontos baixos, um, dois, três, quatro, olha, a linha marrom tá aqui, cinco. Agora, no sexto, a gente já começa mais uma florzinha, certo? Então, vamos lá. Eu vou laçar o sexto ponto baixo, tá? E agora, eu vou trabalhar o cordão de cinco correntinhas. Quando eu trabalhar essas cinco correntinhas, olha, eu vou trabalhar as correntinhas já, levando a linha marrom pra gente pular os outros pontinhos e começar com ela aqui. Senão, ela vai ficar solta, sabe, gente? Olha aqui, eu vou fazer só pra você ver. Aqui, ó, tá vendo? Se eu for fazer sem trabalhar com ela aqui, olha, ela vai ficando solta aqui, ó, tá? Então, nós vamos trabalhar com ela, olha. Pego a linha amarelinha e vou trabalhar cinco correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, olha, cinco correntinhas. Agora, eu deixo ela solta, porque a hora que a gente for emendar a nossa florzinha lá, pular quatro pontinhos e começar os pontos baixos de novo depois da florzinha, ela já tá lá na frente, olha, tá vendo? Agora aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou virar, trabalhei cinco correntinhas, vou voltar no mesmo... Esquece a linha marrom, tá, gente? Deixa ela reservada lá. Vou voltar no mesmo pontinho de base, na mesma argolinha, e vou trabalhar um ponto alto. Trabalhei um ponto alto, eu vou fazer uma correntinha, vou vir sobre esse pontinho, vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, vou trabalhar dois pontos altos, um, dois. Vou trabalhar três correntinhas, uma, duas, três. Vou voltar no mesmo pontinho de base, mais dois pontos altos, um, dois. Uma correntinha, um ponto baixo. Trabalhei sobre o meu ponto alto. Então, aqui, olha, naquela argolinha onde eu prendi o ponto baixo e o ponto alto, eu vou vir nela, olha aqui, ó. E vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos. Um, dois. Vou trabalhar três correntinhas, uma, duas, três. Vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor dois pontos altos. Trabalhei os dois pontos altos, eu vou fazer uma correntinha, voltar no mesmo espacinho de base, olha aqui, gente. E vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei o ponto baixo, tá vendo? Olha que ela fica solta, certo? Trabalhei o ponto baixo, eu venho em cima daquelas cinco correntinhas que eu trabalhei, vou sobrepor um ponto baixo, uma correntinha e vou trabalhar dois pontos altos. Um, dois, três correntinhas, uma, duas, três. Volto no mesmo espacinho de base, dois pontos altos. Um, dois, uma correntinha, um ponto baixo, olha, temos três pétalas. Trabalhei o ponto baixo, eu volto novamente um ponto baixo. Pra ficar dois pontinhos igual aqui, olha, eu trabalhei de um lado um ponto baixo, fui no próximo espacinho, um ponto baixo. Então, ficou dois pontinhos um do lado do outro. Terminei com um ponto baixo, comecei com um ponto baixo. Então, aqui eu terminei com um ponto baixo, novamente, um ponto baixo um do lado do outro. Uma correntinha e vou fazer a mesma coisa, dois pontos altos, três correntinhas, olha, uma correntinha, dois pontos altos, um, dois. Vou trabalhar três correntinhas e dois pontos altos. Trabalhei os dois pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Eu venho aqui, trabalho um ponto baixo, vou lá no meu primeiro pontinho inicial e emendo com um ponto baixíssimo, certo? Olha, tá vendo? A nossa linha marrom tá lá atrás, olha aqui, tá vendo? Agora, eu vou fazer uma puxadinha, olha, vem aqui atrás, vou laçar a perninha de um ponto baixo, a perninha do outro, olha. E faço isso. Feito isso, eu trabalho quatro correntinhas. Fez uma, duas, três, quatro. Vem aqui, olha, no meinho da pétala. Um ponto baixo. Formando uma argolinha, olha. Agora, novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas, certo? Entre uma pétala e outra, eu vou prender novamente um ponto baixo no avesso, olha. Aí, eu trabalho quatro correntinhas novamente e vou no meio da pétala, olha. Então, eu vou trabalhar entre uma pétala e outra, um ponto baixo. Quatro correntinhas no meio da pétala, um ponto baixo. Quatro correntinhas entre uma pétala e outra, um ponto baixo. Vou fazer essa sequência de repetições por oito vezes. Então, eu trabalhei, olha, sete argolinhas. Cheguei na oitava, certo? Eu trabalho as quatro correntinhas, vou lá no primeiro pontinho inicial, fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, já vem direto dentro da primeira argolinha. E vou começar a trabalhar, olha. A mesma coisa que eu fiz na primeira florzinha. Um ponto baixo, uma correntinha. Dois pontos altos. Um, dois. Vou trabalhar três correntinhas. Vou voltar no mesmo espacinho de base. Dois pontos altos. Uma correntinha. E um ponto baixo. Então, dentro de cada argolinha de base, eu vou trabalhar um ponto baixo. Uma correntinha. Dois pontos altos. Três correntinhas. Dois pontos altos. Uma correntinha. E um ponto baixo. Então, eu vou fazer essa sequência de repetições por oito vezes. Olha aqui, chegamos na nossa última pétala. Você vai prender com ponto baixíssimo. No que você leva pra prender o ponto baixíssimo aqui, olha. Aí, você pega a linha marronzinha, olha. E prende ela junto aqui, ó. Tá vendo? Olha, ela tá solta aqui. Aí, você fecha seu ponto baixíssimo pra concluir a sua florzinha. Com a marronzinha junto. Tá vendo? Aí, você volta lá na base. Olha aqui, ó. Ela está aqui. Aí, você volta lá na base e conta, olha. Um, dois, três, quatro pontinhos. E laça o quinto pontinho. Olha. Trabalha um ponto baixo. Olha aqui como vai ficando. Então, nós temos, olha. Uma flor que fica, olha aqui, ó. Bem no meinho do trabalho. Cinco pontos baixos. Um botãozinho. Cinco pontos baixos. No sexto pontinho, você já começa a sua florzinha. Trabalhou a sua florzinha. Você volta na base. Pula quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. Laça o próximo pontinho. Já começa com um ponto baixo. Agora, você vai trabalhar, olha. Tá vendo? E vai conduzindo a linha marronzinha, olha. Tá vendo? Aqui, ó. Laçando apenas uma argolinha, olha. Você deixa ela aqui. Leva a agulha. Um ponto baixo. Você vai fazer isso por cinco vezes. No quinto pontinho que você vai trabalhar, olha. Tá vendo? O quinto pontinho. Olha, você vai trabalhar o seu quinto ponto baixo. Você segura, solta a linha amarela, certo? Olha. E sobe com o cordão de quinze correntinhas com a linha marrom. Você trabalhou quinze correntinhas, olha. Tá vendo? Temos quinze. Aí, você pega essa laçadinha, olha aqui. Passa com o auxílio de uma agulha mais fina, que eu usei a um ponto vinte e cinco. Passou, certo? Feito isso, você volta com a sua agulha normal. Faz um... Fecha a correntinha, pula a primeira depois da pérola, laça a segunda e trabalha um meio ponto. Olha, laçou, fechou. Volta no mesmo pontinho de base, um meio ponto. Agora, dentro de cada correntinha de base, você vai sobrepor dois meio pontos, certo, gente? Então, nós trabalhamos quinze correntinhas, passamos a pérola, pulamos a primeira e laçamos a segunda. Então, a gente vai ter um total de vinte e seis meio pontos. Porque a última argolinha, a gente trabalha um ponto baixíssimo, tá? Então, nós vamos ter um total aí de vinte e seis meio pontos. Chegamos, olha, na nossa última correntinha, olha. Eu vou levar a agulha, certo? Vou laçar, tá vendo? Aí, eu solto aqui... E vou... Olha, certo? Com a linha amarelinha. E deixo a linha marronzinha lá. E vou continuar, gente, olha. Vou no próximo pontinho, laçando, olha, somente uma argolinha, tá? E vou trabalhar cinco pontos baixos novamente, olha. Um, dois, três, olha, eu vou conduzindo a minha linha, tá? Três, quatro, olha aí, eu vou laçando apenas uma argolinha. Cinco. Certo? Olha aqui. Nós temos cinco pontos baixos. No sexto ponto baixo, olha, a nossa linha marrom tá entre os pontos baixos, olha. No sexto pontinho, eu vou laçar o ponto baixo normal. Vou fechar. E vou subir com o cordão de cinco correntinhas. E já vou trabalhando a linha marronzinha no meio da correntinha amarela, tá? Olha aqui. Então, eu vou trabalhar, olha aqui, ó. Uma. Duas. Por baixo, três. Por cima, quatro. Cinco. Certo? Aí, eu esqueço a linha marronzinha, deixo ela lá, como se ela não existisse. Volto no mesmo argolinha que eu prendi o ponto baixo. E vou trabalhar um ponto alto. Tá vendo, gente? Quando a gente trabalha a segunda pétala, é nesse espacinho aqui que a gente trabalha a segunda. Porque eu desço trabalhando uma pétala, a segunda eu trabalho nesse espacinho. Aí, eu venho com a terceira e a quarta sobre esse cordãozinho de correntinhas. Então, eu desço aqui fazendo uma pétala. Aqui, eu trabalho a segunda. E dentro dessas cinco correntinhas, eu trabalho as duas. Certo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu deixo a linha marronzinha esquecida lá, não trabalho sobre ela, não. Puxo ela no cantinho, tá? Aí, eu venho aqui e vou trabalhar uma pétala. Um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Então, olha aqui o que eu trabalhei, olha. Um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Olha aqui, ó. Entre o ponto baixo alto e o ponto baixo, olha. Entre um e o outro, eu venho naquela argolinha e trabalho um ponto baixo. E vou trabalhar uma pétala aqui, olha, nesse espacinho de base, certo? Olha, uma correntinha, dois pontos altos, um, dois, três correntinhas. Volto no mesmo espacinho, dois pontos altos, um, dois, uma correntinha, um ponto baixo, certo? Vem em cima das cinco correntinhas e vou sobrepor um ponto baixo, uma correntinha e vou trabalhar mais uma pétala. Olha, então, terminamos mais uma pétala. Finalizamos com um ponto baixo, eu volto no mesmo espacinho, olha. Um ponto baixo, certo? Trabalhei meu ponto baixo, novamente, eu vou fazer uma pétala. Um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos, certo? E assim, gente, a gente vai fazer todo o nosso contorno até chegar do outro lado do nosso trabalhinho, olha. Então, nós iniciamos, certo? Comecei oito pontinhos antes do cantinho. Trabalhei cinco pontos baixos. No sexto, eu comecei a nossa florzinha, sobrando dois pontos altos, olha, da carreirinha que você iniciou. Aí, você pula as três correntinhas de base, trabalhou a flor, pula os dois pontinhos do outro lado, no terceiro pontinho, você trabalha um ponto baixo. Aí, você faz uma sequência de cinco pontos baixos, laçando apenas uma argolinha. Aí, você trabalha um botãozinho. Trabalhou o botãozinho, você volta novamente com cinco pontos baixos. No sexto, você começa a florzinha. Concluiu a sua florzinha, você vai pular quatro pontinhos de base, vai trabalhar cinco pontos baixos, um botãozinho. Cinco pontos baixos. No sexto, começa a florzinha. Concluiu a sua florzinha, você volta, pula quatro pontinhos de base, certo? No quinto pontinho, você já começa. Cinco pontos baixos, um botãozinho. E assim, você vai fazendo essa sequência de repetições, até chegar no próximo bico do outro lado, certo? Então, você vai vir fazendo todo esse contorno aqui, olha, até chegar no próximo lado, tá, gente? Então, vamos fazer essa sequência de repetições. Então, olha aqui, a gente veio fazendo o contorno, né? Olha, cinco pontos baixos. Um botão. Cinco pontos baixos. No sexto pontinho, a gente vai iniciar, olha, novamente a florzinha, certo? Olha, trabalhando a linha marrom junto, tá, gente? Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha, solta a linha marrom, volta no mesmo pontinho de base, olha, na mesma argolinha. Lembrando, gente, que a gente vem trabalhando os pontinhos, laçando somente as argolinhas. Olha, vai ficando as argolinhas em reserva, onde a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, certo? Olha aqui, aí você esquece a linha marrom. E começa novamente fazendo uma florzinha. Um ponto baixo, uma correntinha. Aqui você trabalha uma pétala, certo? Dois pontos altos. Três correntinhas. Volta no mesmo espacinho de base, dois pontos altos. Uma correntinha. Um ponto baixo. Bem no espacinho, na mesma argolinha que a gente trabalhou o ponto baixo e o ponto alto. Entre um e o outro. Um ponto baixo. E aqui você vai trabalhar uma pétala, um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos, três correntinhas, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Concluímos a pétala, olha, a gente vai em cima do cordão de cinco correntinhas e já começa a próxima pétala, tá? E vamos trabalhar sobre esse cordão um ponto baixo. Então, sobre ele a gente vai trabalhar duas pétalas, tá, gente? Olha, um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Concluímos a pétala, a gente vem pra trabalhar a quarta e última. Olha, um ponto baixo. Então, eu termino com um ponto baixo e inicio novamente um ponto baixo, tá? E vamos trabalhar mais uma pétala. Trabalhamos a última pétala, você vem, emenda, certo? Com ponto baixíssimo, dá uma puxadinha, vem aqui atrás, laça as perninhas do ponto, olha, aqui atrás, olha. Laça a linha e já começa trabalhando quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem no meinho da pétala um ponto baixo. Fecha quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Entre uma pétala e outra no avesso, olha aqui, ó. Você laça a perninha de um ponto, a perninha do outro, tendo duas argolinhas e um ponto baixo. E assim, você vai fazer a sequência de repetições por oito vezes. Cheguei na minha última argolinha, certo? Eu venho lá no primeiro onde eu iniciei, fecho com um ponto baixíssimo, certo? Faço uma correntinha, venho dentro da primeira argolinha e dentro de cada argolinha eu vou fazer a mesma coisa. Um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos. Um, dois. Três correntinhas, volto na mesma argolinha de base, dois pontos altos. Um, dois. Uma correntinha na mesma argolinha, um ponto baixo. Então, dentro de cada argolinha eu vou fazer a mesma sequência de repetições. Um ponto baixo, uma correntinha, dois altos. Três correntinhas, dois altos, uma correntinha, um ponto baixo. Por oito vezes. Cheguei aqui na minha última pétala, eu vou trabalhar, emendar o ponto baixíssimo. Lembrando sempre que eu pego, olha, a linha marrom. Quando eu vou concluir a minha última pétala, olha. Fechar com ponto baixíssimo, olha, ela tá aqui junta, ó. Feito isso, eu fecho com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, olha, eu venho do outro lado do meu trabalhinho, tá vendo? Olha, eu deixo dois pontinhos sem concluir, pulo as três correntinhas e pulo mais dois pontinhos do outro lado. Já laço o terceiro pontinho, apenas uma argolinha, olha. E já deixo a linha marrom lá e trabalho cinco pontos baixos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Solto a minha linha amarela, olha, passo ela por cima da marrom, olha. Olha aqui. E fecho o ponto já com a marronzinha. E subo com quinze correntinhas, olha aqui. Tá vendo, gente? Olha aqui atrás. E assim, eu vou fazer esse lado a mesma coisa. Cinco pontos baixos, um botão. Cinco pontos baixos. No sexto, eu já começo uma florzinha. Depois, eu pulo quatro pontinhos, certo? Olha, pulo quatro pontinhos e começo. Cinco pontos baixos, um botão. Cinco pontos baixos, uma florzinha. E assim, eu vou até chegar do outro lado do nosso trabalhinho, tá, gente? Fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui. A gente vai fazendo todo o contorno. Terminamos, né? Porque nós começamos com a florzinha e terminamos com o botãozinho. No último pontinho aqui, olha, você vai laçar as duas linhas juntas, olha. No último botãozinho, no último pontinho do botãozinho. Aí, você vem lá no seu primeiro pontinho inicial, certo? Leva, laça as duas juntas novamente, olha. E faz uma correntinha com as duas linhas juntas. Olha aqui, ó. Puxa. Está presa as duas, olha aqui. Certo? Olha aqui no avesso. Tá vendo? Aí, com o auxílio de uma agulha, você vai esconder as duas pontinhas entre os bicos. Olha aqui como ficou, certo? Então, olha, a gente veio fazendo todo o contorno, gente. Olha, um botão, uma flor, uma botão, um botão e uma flor, um botão e uma flor. Está pronta a primeira etapa do nosso trabalho, tá, gente? Agora, eu vou dar uma dica como você fazer ele maior. Então, nós trabalhamos a nossa primeira etapa, né? Que é das flores. Depois, a gente vai continuar o nosso trabalhinho. Olha, aqui, você vai medir a sua primeira carreirinha. Olha, da minha primeira carreirinha até a ponta do bico, deu 31 centímetros. Olha aqui, ó. Certo? Então, 31 de um lado, 31 do outro, eu tenho 62 centímetros. Você vai trabalhar o seu aumento aqui, olha, no meio, certo? Olha, daqui, ali, olha. Daqui até, que foi onde a gente iniciou, certo? Nós temos 32 centímetros. Então, é aqui que você vai aumentar. Se você quer o seu trabalho com um metro e meio, por exemplo... Então, se as pontas do nosso trabalho dão 62 centímetros e você quer fazer mais ou menos de um metro e meio... Aí, você vai fazer aqui, gente, olha. Você vai medir 90 centímetros pra começar essa carreirinha aqui, olha. Então, você vai fazer essa primeira carreirinha de argolas com 90 centímetros. Se você quer com um metro e sessenta, você vai começar essa primeira carreirinha de argolas com um metro. Então, é aqui que você, tudo vai começar. Você pode fazer maior ou menor. Como eu falei, com um metro e sessenta, você vai fazer essas primeiras carreirinhas de argolas com um metro de largura. Porque o bico, daqui até o bico, nós vamos ter 30 centímetros de cada lado. Então, dá sessenta. Então, você tem que fazer com um metro aqui no meio. Um metro e vinte, você faz com oitenta. Pra um metro, você faz com quarenta. E assim, você vai começar o seu trabalho. O tamanho dele, você vai iniciar aqui. É aqui que começa a base de tudo. Se você quer com um metro e sessenta, então, aqui você vai fazer com um metro, certo? Certo? Se você quer com um metro e vinte, você vai fazer aqui com sessenta centímetros. Certo, gente? Está pronta a primeira etapa do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, de tocar o sininho, deixar seu like, comentar, compartilhar, certo? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.